E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e galera seguinte, estamos aqui pra curtir o início de gameplay do The Last of Us Parte 2 que eu vou jogar pela primeira vez aqui com vocês, vai ter série do game no canal, esse aqui é o início da série então se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço preciso agradecer também a equipe de Playstation Brasil que me forneceu o game em antecipado, gratuitamente pra eu poder produzir conteúdo aqui pro canal. O primeiro The Last of Us é um dos meus games favoritos de todos os tempos tanto que eu joguei e zerei o game duas vezes aqui no canal, primeiro na versão de Playstation 3 depois na versão remasterizada no Playstation 4, então eu tô bem ansioso pra ver o gameplay do The Last of Us Parte 2 esse jogo é exclusivo de Playstation 4, eu vou jogar no Playstation 4 Pro queria mostrar pra vocês que em opções o jogo tem muita, muita possibilidade de acessibilidade isso é bem bacana eu vou jogar o game todo em português brasileiro e eu mexi também em algumas opções de visualização eu vou jogar com o HDR ligado isso vai deixar o vídeo ainda mais bonito no Playstation 4 Pro o game roda em 1440p 30 fps, então é nessa resolução e frame rate que o vídeo tá sendo disponibilizado pra vocês isso tudo dito, faltou uma coisa aliás esse jogo aqui é recomendado pra maiores de idade e agora sim, isso tudo dito vamos nessa abrir um novo jogo tá, o game tem 5 modos de dificuldade muito trivial trivial moderado difícil e sobrevivente como eu vou jogar pela primeira vez eu acho que o moderado é bacana pra criar conteúdo se eu fosse jogar no meu tempo livre sem gravar, provavelmente eu partiria pro difícil mas eu acho que o moderado pra série de gameplay faz mais sentido não vou inverter mira nem olhar nem vou ativar auxílio de câmera eu vou iniciar você escolheu moderado é possível mudar o nível de desafio a qualquer momento em opções dificuldade ok? vamos nessa vamos curtir galera, caraca moleque, chegou a hora chegou a hora se puderem já deixar um gostei e compartilhar eu agradeço ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho deixando sininho barulhento pra não perder nenhum vídeo e pra quem quiser mais informações do meu trabalho confiram os links na descrição baixem gratuitamente o bilômetro confiram o meu curso de youtube confiram a minha loja onde vendo camisetas falando em camiseta eu tô usando uma do The Last of Us 1 que eu tenho há um tempão e que eu uso pouco pra poder manter a camiseta em bom estado e é isso vamos só aguardar o loading que tá um tanto quanto longo mas ok a gente espera e eu tô bem empolgado vamos aí vamos curtir um jogo da Naughty Dog Naughty Dog vem fazendo um trabalho incrível há muito tempo impressionante o estúdio não sei o que aconteceu era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora você atravessa meio país com a pessoa ela precisava achar um sentido pra imunidade dela acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura ou então eu só queria ajudar ela aí a gente chegou achamos os vagalumes graças a ela eles iam mesmo a produzir uma cura o único problema é que ela morreria meu deus doutor o que você tá fazendo aqui não vou deixar você levar ela ela é o futuro pensa em todo mundo que vamos salvar caramba, Joel o que você fez? salvei ela salvei ela salvei ela salvei ela salvei ela a dublagem do John é muito boa muito boa dublagem caralho essa essa é foda o que a Elis sabe? falei pra ela que só fizeram os exames eu falei que a imunidade dela não servia e ela acreditou? e ela acreditou? não falou nada melhor a gente voltar trilha sonora absurda o Gustavo Santolala é muito genial pra fazer trilha sonora quem mais reparou que o violão é um taylor eu reparei na hora e vamos curtir nossa jornada aqui o gráfico me parece estar bem bonito bem bonito e aí vamos nós o efeito de desfoque foi bem bonito também aqui profundidade de campo né caraca meu Deus eu não acredito que a gente tá jogando isso finalmente nossa será que rola de parar e explorar aqui apesar de que é pra gente seguir né não faz sentido parar e explorar não caramba que cenário bonito isso é louco mantenha pressionado L1 para galopar nossa mas tá muito da hora isso aqui vamos lá as montanhas ao fundo ali muito bacana não é sempre que a gente vê um cenário desses no mundo dos games não galera sem exagero eu acho que o cavalo ali pulou automaticamente porque eu acho que eu demorei para apertar o L1 não o L1 é para galopar demorei para apertar o X e ainda assim ele pulou ah que lugar lindo meu caraca o game tem um modo foto tá que para esse capítulo aqui eu vou acabar não utilizando creio eu mas eu achei que era legal mostrar para vocês que o game tem um modo foto mais para frente eu devo usar para fazer thumbnails aqui dá para mexer na profundidade de campo na câmera dentro de câmera campo de visão eu vou acabar mexendo bastante né para fazer uns ângulos bonitos e tal mas enfim depois a gente explora isso aqui com mais calma achei que seria bacana mencionar porque tem muita gente que assiste as séries de gameplay mas tem muita gente que não assiste que usa o primeiro episódio para conferir qual que é a do game e decide que não curtiu tanto ou decide que curtiu muito e vai comprar achei que seria legal inserir isso no primeiro vídeo caramba eu acho impressionante como eles fazem bem feita a ideia de que isso aqui está parado há muito tempo e a natureza tomou conta da região o carro está tipo com a aparência clara de estar velho a estrutura do posto já toda detonada muito bem feito tipo um cenário parecido a gente via no Days Gone por exemplo e dá para notar como que aqui no The Last of Us Parte 2 o jogo é bem mais bonito visualmente em relação ao Days Gone lembrando que gráfico não é tudo óbvio tem uma placa aqui pare identifique-se antes de aproximar-se do portão nossa que insano e aí a gente entra vem relaxa deixa comigo vai na frente certeza voltando àquele assunto de antes acho que não teria feito diferente levo isso para o túmulo se precisar te vejo depois vem eu adoro a trilha sonora desse jogo meu do primeiro com certeza desse aqui imagino que eu vou gostar né oi Eli cacete você quase me mata do coração eu bati na porta mas e aí e aí que foi Joel só queria te ver o pessoal tá sabe falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativa que bom é o o Tom e eu saímos um dia desses aí ele me contou uma piada que me fez lembrar de você era a troca agora eu esqueci tinha a ver com o relógio como é que é joel já tá meio tarde eu tenho que acordar daqui umas horas eu sei eu sei eu já vou te deixar em paz eu só quero te mostrar uma coisa pera só um segundo o que é isso o pessoal chama isso aqui de violão palhaço quer ouvir um negócio tá bom beleza me promete que não vai rir eu não vou rir não vou vou confiar em você opa como é que é que da hora eu não vou rir Música Música Tá aí Então Não foi horrível Por mim tá valendo Esse é seu Não Não, não, não Nem sei como tocar isso aí Prometi que ia te ensinar a tocar É mesmo Que tal uma primeira aula amanhã À noite Tá Beleza Beleza Você Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo Essa é boba Pois é Boa noite Piada ruim Mas o resto foi fantástico Isso é louco Deu pra ver no olhar da Ellie Que ela ficou tipo emocionada A letra da música foi bem forte também Jogabilidade do começo da música foi legal Porque no touchpad eu tinha que Fazer os acordes The Last of Us Parte 2 Eu mal vi a hora de jogar isso aqui galera Quatro anos depois Meu Deus E aí Bom dia Desculpa Eu acabei dormindo demais Pera aí que eu me visto rapidinho Disseram que o bicho pegou depois que eu saí Eu Ela me beijou A Dina tem dessas coisas Não significou nada pra ela Tava falando da briga com o Seth Mas pera Você beijou a Dina? A Achei que fosse A gente terminou faz uma semana E você dá em cima dela Não Eu acho que ela só queria te deixar com ciúme Eu não Eu nunca Caralho Que grimão Tô zoando com a sua cara Eu não ligo Se veste Você é um saco Mas é meio escroto você ter feito isso Pega suas coisas A gente tá atrasado Não tá ruim Ok Agora controlamos a Ellie Bem bacana A transição do primeiro pro segundo jogo Porque no início aqui do segundo A gente controla o Joel Que era o protagonista no primeiro A gente tem uma conexão Do Joel com a Ellie O Joel conta um pouquinho Do que aconteceu no primeiro game E agora Estamos com a Ellie E um coelhinho ali do lado de fora Na neve Uma cena bacana né O que é pra gente fazer aqui Vejamos Beleza Claro Clássico pôster né Savage Starlight Por aqui Banheirinho Reflexo no espelho O que é relevante No mundo dos games né Ok Que que é isso aqui O Joe tá de pé Chegaram relatos de infectados ao norte Maria mandou ele e o Tony fazerem reconhecimento Que saco É? Não devem ter dormido muito Bem menos que você Com certeza Cala a boca Eu já tava levantando Tava sim Pegou suas coisas? Aham Ok L1 pra correr Que nem era no primeiro game Pegadas na neve Ok Importante isso né A gente Repara nos detalhes Por aqui Ó Em relação ao gameplay galera Eu não vou ficar ultra enrolando Ultra Mas Eu explorarei os cenários Então Se isso não for do seu agrado A cidade toda tá falando de você Ah Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo Você beijou a Dina Ah Ela me beijou Que fez o Seth te chamar de Uma palavra não muito legal Pelê Aí o Joe acertou ele Foi um empurrão Aí você ficou com raiva do Joe Essa parte eu não entendi Cara Foi uma noite estranha Parece incrível Pena que eu perdi Show Tamo na comunidade Aqui Dá pra abrir esse portão aqui? Porque a cor dele é diferente Do resto dos elementos Aqui da tela né Parece que o portão foi trocado Achei que era uma peça móvel Pra nós jogadores Plantaçãozinha ali Uma estufinha Galera aqui Ok Ah o game tem uma coloração Mais escura mesmo Tá Acho que vocês devem estar notando Ahm Não é do display de vocês Isso é característico do game mesmo Pô Bem bacana a comunidade aqui Cuidado hein É Lógico Trilha sonora Tá maravilhosa Galera trabalhando ali dentro Deixa eu ver se não tem nada pra cá né Ok Tudo certinho por ali Nossa o jogo tá Com uma trilha sonora maravilhosa Os gráficos incríveis Não dá pra jogar gameplay ainda Ainda porque a parte de controle mesmo mal começou Mais um portãozinho Mas Então A gente tá de boa Né Eu e você Tá Claro A Dina e eu terminamos Eu sei Eu só não Queria deixar você achando Ellie Tá de boa Juro Valeu Caraca Que coisa bonita Pra lá não rola de seguir É o game criou umas barreiras naturais Aqui ó Ao invés de fazer parede invisível Eles vão e colocam a neve ali Pra gente não conseguir atravessar É eu acho que é bem melhor do que botar um Um obstáculo esquisito Não natural né É natural colocar o gelo ali Doguinho E aí meu velho É Dá uma boa coçada Eu adoro doguinho grandão assim Labrador Pastor alemão Pastor australiano Pô que da hora aqui Dá pra interagir com o boneco de neve Pera aí A gente vem Dá uma andada pra cá E ativa o modo câmera Pera que tá meio cagado o campo de visão Assim ó Não daria pra afastar ainda mais? Será? Onde será que seria isso? É Acho que não dá não hein Ah L2, R2 Que estranho O R2 tira o zoom e o L2 dá zoom Pô bem bacana Pô bem bacana Gostei hein Aqui assim Ou mais afastado Que aí dá pra ver as crianças também Muito da hora Bem da hora mesmo Curti 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 Perdão galera Eu precisei fazer isso O cara ia derrubar o cafezinho dele ali Esbarrando na gente Ia queimar a gente Ele ia perder o café Vacilão Nossa mas tem gente demais aqui E aí beleza Quer tomar café da manhã? Não Cadê a Maria? Lá nos fundos Você matou três instaladores? Lá que não Mas não é Licença Ellie Olha ela aí Vem cá O Seth tem uma coisa pra te falar Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso Faz isso por mim Vai Tá bom Seth 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 Vem cá Velho do caralho Oi Olha Ontem à noite Eu tinha Bebido demais Sei Eu tô tentando me desculpar Maria me disse que você e a Dina vão sair Eu fiz uns sanduíches Tá São de carne Obrigada O que é isso aí? O cheiro é bom Reconceito Reconceito Ix Ai ai Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. Meu Deus! Como assim inseriram uma cena dessa? Tipo, isso eu não tô ligado. A gente perde uma cena fofinha assim. Que da hora! Mandou muito bem, Naughty Dog. Ah, e olha o Daycare aqui. Por isso. Nossa, ainda tem um contexto pra criança estar aqui por perto. Será que o pai tinha acabado de pegar a criança? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina! Tarefas! Só um minutinho! Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ah, meu Deus. Aí, Dina! Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas quanto tempo! Oi? Oi. Ah... Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá ligou? Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, otário! Aê, moleque, fedelho! Seu pivete trombadinha! Eu vou te pegar, tampinha! Ô, meu Deus! Aí, caramba! Quer dizer, caramba! Não conta pra só. Aê! Cadê o fedelho? Cadê você, ô trombadinha mirim? Aparece aqui, ô! Ô, meu Deus! Otário, toma essa, ô! Pivete do caramba, mano! Esses fedelho! Cadê, ô? Nem seus pais gostam de você! Tem neve no seu cabelo! Peraí, cadê, ó? Otária! Isso! Tem que ser apelão com as crianças, mano! Quem te ensinou essa? Cadê? Ô, criança! Aê! Não é justo! Toma, seus piolhos! Ei! Satisfeitos? Ai! Não! Pega ela! Não, não! Não vai ficar assim, hein? Corta ela, seus monstros! Ele! Beleza! Beleza! A gente tem trabalho pra fazer! Suma! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham! Bora! Bora! Queria falar um pouquinho dos efeitos sonoros Eu moro no Canadá Onde eu moro neva bastante O barulho do... Da bota Na neve, na caminhada Tá muito bem feito, viu? Bom dia, meninas Bom dia! Oi, meninas Eu vou trazer eles Obrigada! Nossa, a dublagem tá realmente muito boa E o volume das vozes Tá mais bem equilibrado Do que era no primeiro Do Last of Us No primeiro era meio problemático As vozes eram muito baixas Na versão em português Agora tá muito bom Olha! A direção de arte dos pãezinhos Tá incrível, mano Que isso, meu rapaz! Minha rapariga! Muito bem, menina Olha quem tá aqui Valeu Vamos Isso Oi, Estrela Ah, olha quem resolveu aparecer É, é, é Uma pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa Que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Eia Cenário bonito Para caramba Isso agora me lembrou um pouquinho Do início do Red Dead Redemption 2 Também, hein Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?